Então, esse é o pessoal. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Quem fala é o Belarmino, diretamente de Moçambique. Estou aqui hoje, iniciando mais um vídeo aqui na praia de Vilancolos, Moçambique, África. Então, pessoal, essas são as praias de Moçambique. Inclusive, essa é uma cidade turística que existe em Moçambique. É uma cidade que você pode conhecer muitas ilhas e tem muitas coisas maravilhosas para conhecer por lá. Perdão, depois vamos dar o meu colho para você encher esse vídeo. Sim? Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, eu fico por aqui para mostrar esse lugar top de top para vocês. Então, até o próximo encontro. Tchau, tchau, meus amigos. Tchau.